Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, Elivaldo. Ontem falávamos sobre a reunião da bancada piauiense com o governador Wellington Dias para definir as prioridades das emendas de bancada para o nosso Estado. Você antecipava aqui que a questão da duplicação das BRs aqui na saída de Terezinha e o Porto poderiam ser colocadas como prioridades. Confirmou essa previsão, Elivaldo? Confirmadíssimo, Nádia. O esforço da bancada federal e agora se associando também ao interesse do governo do Estado é de realmente incluir essa obra como elementar, como importante. Inclusive, eu vi agora já na chamada aqui do Notícia da Manhã uma intervenção aqui na BR-316 exatamente para associar o Rodoanel à Rodovia Federal. Isso já faz parte, inclusive, desse plano mais ousado, que é de prosseguir a duplicação iniciada ainda no governo Wilson Martins com uma operação de crédito, com um empréstimo. Mas, na verdade, a obra para valer deve ser feita através do governo federal, do Orçamento Geral da União ou do Programa de Aceleração do Crescimento. E esse esforço da bancada federal e do governo do Estado poderá resultar em investimentos para essa obra tão necessária aqui para a Terezinha. Tanto é um trecho maior, possivelmente até estaca zero aqui na região sul e até altos ou, quem sabe, até campo maior no sentido norte da BR-343. A outra obra, essa é mais complicada, mas, segundo o governador Wellington Dias, já estão criadas as condições favoráveis para a retomada do porto de Luiz Correia. Uma obra que se arrasta há muito tempo e agora a possibilidade real de, alocando os recursos, ela ser concluída e cumprir o seu papel que está aí parado há muito tempo. E a outra linha de investimento proposta pela bancada federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento Geral da União do próximo ano, diz respeito, Nádia, à mobilidade urbana, principalmente aqui em Terezinha. Bom, e o sonho, viu, em ver essa obra do porto concluída. Muito bem, Elivaldo, vamos agora falar das eleições de 2016. Elivaldo, o deputado Temístico Luiz Filho, do PMDB, que é o presidente do Diretório Municipal aqui de Terezinha, ele, todo mundo já conhece de praxe, que ele sempre sonda a população, sempre faz pesquisas antes de tomar algumas decisões. Assim, não será diferente na disputa pela Prefeitura de Esperantina. O irmão dele, Marlos Sampaio, ex-deputado federal, está concorrendo esse ano às eleições e tem pesquisa por lá. Exatamente, ele é pré-candidato, já está se articulando, procurando aliados. Agora, a escolha do vice é que está pegando, exatamente porque há uma estratégia, possivelmente, de atrair um ex-petista, agora filiado ao PCdoB, o ex-prefeito Chico Antônio, lá do município de Esperantina. Mas o cauteloso Temístico Luiz Filho prefere ouvir o povo antes de tomar qualquer decisão para compor a chapa majoritária do PMDB no município de Esperantina. Veja por quê. No caso específico de Esperantina, o PMDB vai fazer uma pesquisa consultando a população a respeito da melhor chapa para prefeito, com vários nomes para vice-prefeito do ex-deputado federal, Marlos Sampaio. O senhor confirma conversas com o ex-prefeito e ex-petista Chico Antônio? Confirmo, estive na residência dele, conversei com ele, do mesmo jeito que eu estive na residência do candidato a prefeito do PSDB e outros na cidade de Esperantina. Eu não tenho nenhum problema pessoal, o Marlos está andando em céu de brigadeiro. O povo está querendo ele como prefeito da cidade. Então, um partido que tem um candidato nesse nível está bom demais. Mas lá em Esperantina nós temos quantos pré-candidatos já definidos? A princípio, Nádia, o PSDB prepara uma candidatura própria e também para avalejar, também na pré-campanha, a prefeita Vilma Amorim. Ela é do PT, ela está no exercício do mandato, candidata à reeleição. E lá há um problema aí da base aliada ao governador Wellington Dias, por exemplo. Exatamente as divergências que existem entre Vilma Amorim, que é do PT, e Chico Antônio, que foi prefeito, foi do PT, ligado ao governador Wellington Dias, hoje está no PCDB, mas não se entende com a prefeita Vilma Amorim. E pode haver esse racha e se migrar para a oposição, pode enfraquecer o palanque da prefeita Vilma Amorim para tentar buscar a reeleição. Mas é uma situação ainda que vai se definir por todo o mês de julho e início de agosto, que é o período destinado às convenções partidárias. Por falar nas convenções partidárias, Elivaldo, como você disse aí, final de julho, começo de agosto, o prazo vai se aproximando, e apenas um partido tem data marcada para apresentar a chapa. É o PSDB aqui em Teresina, que já tem o apoio do PMDB, já indicou o vice, professor Luiz Júnior, e aproveita o período de pré-campanha para se aproximar mais dos eleitores, enquanto outros partidos buscam ainda uma linha de definição, é o que você vai acompanhar na reportagem do Egide Brito. Com 28 anos de história política no Piauí, recém completados no último mês de junho, o PSDB já contabiliza 14 pré-candidatos que vão disputar o cargo de vereador nas eleições desse ano em Teresina. O partido trabalha ainda a reeleição do então prefeito da capital, Firmino Filho, que, de acordo com o presidente do Diretório Municipal, já tem o apoio garantido de um outro importante partido, o PMDB, que deve indicar o candidato a vice de Firmino. Os tucanos ainda não marcaram a data para a convenção partidária, embora o Tribunal Regional Eleitoral tenha estabelecido que as coligações sejam registradas no período de 20 de julho a 5 de agosto. Estamos muito atentos ao calendário eleitoral e, como bem disse, o PMDB já foi parceiro nosso de outras caminhadas, de outras empreitadas políticas e deverá estar indicando o candidato a vice na chapa do doutor Firmino, cuja escolha recaiu na pessoa do ex-reitor da Unidade Federal, o doutor Luiz Júnior. Além do PMDB, vários partidos estarão marchando com o doutor Firmino na eleição desse ano aqui em Teresina. Enquanto a convenção não acontece, a estratégia do partido também é se aproximar dos eleitores. Nós então achamos por bem de promover esses, podemos dizer que sejam seminários zonais, onde fazemos essa prestação de contas a nível nacional e a nível da administração tucana também no município. O DEM é o único partido que já tem data definida para realizar convenção. Assim como nas eleições municipais de 2012, o partido deve lançar chapa pura e vai manter o apoio a Firmino Filho. A chapa é formada por 31 homens e 13 mulheres, que tem a missão de aumentar a representatividade do DEM na Câmara Municipal de Teresina, que atualmente conta apenas com o vereador e presidente do partido, Antônio José Lira. A nossa convenção vai acontecer no dia 22 de julho, de 8 horas da manhã às 17 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa. A nossa expectativa é que, no mínimo, o Democratas venha dobrar a sua cadeira na Câmara Municipal de Teresina, ou seja, no lugar de um vereador, a gente passar a fazer duas cadeiras, ou seja, dois vereadores. O que acontece em muitos casos é que as coligações para a chapa majoritária não se repetem nas disputas proporcionais. O caso do Democratas vai com chapa pura para a disputa proporcional. Exatamente. Como afirmou o Egídio na reportagem, a partir do dia 20, Nádia, a tendência é acelerar as convenções, porque mais de 20 partidos estão organizando chapas proporcionais, ou seja, de candidatos a vereador e também apoiando candidatos a prefeito. Então, será um festival de convenções de 20 de julho até o dia 5 de agosto, e eu soube até que os partidos maiores devem realizar as convenções a partir do dia 28, dia 30 de julho, comecinho de agosto, exatamente para dar tempo já fechar as últimas alianças para a montagem dos palanques. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Vamos, Nádia. E por falar em palanque, olha só o que nós encontramos ontem, registramos ontem à noite aqui em Teresina. Depois de conversar com o pré-candidato doutor Pessoa na noite anterior, ou seja, na quarta-feira, ontem foi a vez do pré-candidato do PTB Amadeu Campos ser sabatinado no PHS, um partido em Teresina comandado pela vereadora Cida Santiago. O objetivo do partido é exatamente ouvir os dois candidatos de oposição para, a partir de agora, estudar internamente e anunciar, quem sabe, amanhã ou no máximo no início da semana que vem, quem seguir, doutor Pessoa ou Amadeu Campos. A opção do PHS é pela oposição aqui em Teresina. Muito obrigada, Alivaldo, que volta daqui a pouco, ao meio-dia, aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí. E você que gosta de política, acompanha o Alivaldo também, lá na coluna Tempo Real, no cidadeverde.com.